Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, nesse momento nós estamos indo lá na praia de Açutuba Uma praia que fica nas margens do Rio Negro, deste mesmo rio que estamos atravessando nesse momento E falando do Rio Negro, nós estamos atravessando nesse momento essa linda, maravilhosa ponte Que atravessa o Rio Negro, uma das maiores pontes do Brasil, né? Uma das maiores pontes do Brasil e do mundo, né? Linda demais essa ponte, olha esse design aí, bacana, show de bola Cara, essa ponte aqui é uma ponte muito linda que fica aqui na... que atravessa o Rio Negro É show de bola E como eu estava falando, a praia de Açutuba fica a 29km de Manaus até a entrada do ramal Que entra pra... eu não sei quantos quilômetros fica o ramal que a gente pega pra chegar até na praia, né? Vamos lá ver, eu já fui na praia de Açutuba várias vezes Com o nível do Rio alto e o nível do Rio baixo Vamos lá agora ver como é que tá Pessoal, vocês podem observar que a água tá bem limpinha Tá bem limpinha mesmo A ansiedade de você ver como você vai a areia E essa praia aqui é uma praia natural mesmo Lá quando o Rio seca, vira essa praia com areia bem limpinha Essa época a água tá bem limpa Não tá aquela água suja, tá bem limpa mesmo Muito bom pra tomar banho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha essa Isso aí Tem uma praiazinha É Show de bola, né? Lá no final tem uma ilha Olha lá! Legal! Tem essas... Essas... Árvorezinha aqui, né? Não sei o que é o meu nome disso aqui Toda essa parte aqui, né? Coberto disso aí Tem areia, água, areia E essas árvorezinhas aqui Muito legal! Show de bola! E aí, Isis? De boa aí? Muito legal aqui! Bacana, né? Isso aí, pessoal! Estamos aqui na praia do Astuba Aqui nas margens do Rio Negro Manaus, Amazonas Uma praia muito legal aqui nas margens do Rio Negro Estamos aqui hoje, nesse domingão Pra... Mostrar pra vocês aí essa praia bacana Muito legal, né? Não, Isis? Fala aí, Isis! Gostou? Muito legal aqui! Foi legal! Várias barraquinhas É... Bastante pedra aqui Dói no pé, olha aí É uma terapia no pé aí embaixo Bastante pedra Aqui tem areia já Ó... Várias barraquinhas Você aluga E você fica aqui o dia todo com a família Que boa! Pra alugar aqui, pessoal Eu... Paguei... 30 reais A mesa Com essa... Com essa coberturinha aí, ó... Aí a pessoa Tem uma... Duas mesas dentro Mais... 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 Mais seis cadeiras Muito legal! Aqui, ó... Uma praia... Rio aberto aqui, ó... Muito interessante! Praia de Açutuba Só que eu vou mostrar essas barraquinhas aqui, ó... Ali tem vários quiosques que atendem aqui na parte da refeição Daqui a pouco eu vou mostrar o cardápio pra vocês verem aí O que temos aqui na praia da Açutuba A 29 quilômetros na... De Manaus até aqui, 29 quilômetros Os mais ali mostram pra vocês... Um pouco mais dessa extensão de praia aqui da... Do Açutuba Praia de Água Doce E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MUCIM HALLION NÃO Permetμαι A CIDADE NO BRASIL ˋ A CIDADE NO BRASIL NÃO TDA NÃO NÃO TDA NÃO BEillä NA CIDADE NO BRASIL para entrar, é bem legal, se quiser ficar aqui nessas mesas, tem essas mesas aqui, tem essas outras aqui, restaurante ali, restaurante ali, a praia, bem legal, clima bom, frio, show de bola, se quiser ficar lá em cima, naquela cobertura, muito top, almoçar de frente com a vista do rio, aquele ventinho natural, não tem preço, bastante restaurante aqui, eu acho que tem para mais, tem para mais de 10 restaurantes aqui, mais de 10, mais de 10 restaurantes para servir você da melhor forma possível, muito legal, não tem escrito aqui, elogio, sorriso, respeito, agradeço, a plaquinha beira, interessante, são as formações, muito legal, aqui tem bastante árvores, se você não quiser ficar na sombra, embaixo de alguma barraca, você tem as árvores, a opção de árvores, bastante, bastante árvores, essas cadeiras aqui, essa árvore, essa árvore bem grandona, tem uma sombra bem boa aqui, você pode ficar na mesa embaixo delas aqui, bastante ventilado, ali tem mais árvores com mesas, cadeiras embaixo, embaixo, enfim, muito legal galera, recomendo, super recomendo vocês aqui, a praia de Assutuba, coloque aí no seu GPS, praia de Assutuba que você vem, você vai chegar aqui sem, sem nenhum erro, vai vir direto, muito legal, é a praia, vai embora pra ali, atrás daqueles matos ali, olha pra praia, por baixo, aí sai aqui fora, beira de, da praia, bastante areia, serviço de, as barraquinhas aqui, ó, barraquinha muito legal, show de bola, vamos ajudar aqui no, a olhar aqui no cardápio, refeições, bebidas, tem cervejas, refrigerantes, vai vir a parte da refeição, bando de tambaqui assado, 100 reais, acho que a gente vai pegar essa caipira aqui, galinha caipira, serve 4 pessoas, 120 reais, tem prato feito, você pode pedir, para de botar a mão aí, tem a partir de 20 reais, prato feito, né, piraducu frita, sardinha frita, tacu, tambaqui, é farinha? não acredito, cadê? vamos cair na água ela quer ficar, deitada, não é? eita coisa boa olha aí, nessa vista aí, olha a praia show de bola muito legal, pessoal, praia de açutuba aqui nas margens do rio negro manau e amazonas, muito legal nessa mediação que eu tô aqui, ó, tá dando bem aqui em mim, ó se for mais, tá no pescoço aí vai afundando, mas olha a extensão que tem, é bem, não é tão fundo aqui não, até aqui, ó bem legal agora daqui pra onde eu tô, pra lá, é fundo aí consegue mais não o nível do rio tá subindo aqui já aqui quando tá mais, é, acho que é mês de início de janeiro, final de dezembro, início de janeiro, tá bem, mais lá um pouco tá mais pra ali um pouco, ó a praia o restaurante ficou bem longe mesmo, bastante longe, então o rio tá enchendo já acho que tá legal ainda pra tomar banho, tá bem legal ainda não tá muito suja a água quando começa o rio ficar mais cheio, ficar ali naquela proximidade ali, entrando debaixo das árvores, ali, já fica bem suja a água devido ah, o rio já começa a invadir o gapó, já vem aquela sujidade, aí o rio fica sempre sujo então, nessa época aqui, tá bom, acho que até o início ainda de 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 fevereiro, por aí assim, acho que pelo dia 15 ainda tá bom ainda pra tomar banho aqui ainda não tá muito suja a água daqueles cauxi, né, que o pessoal fala bem legal aí, ó show de bola ali naquela bem na ponta daquela ilha ali nessa mediação, bem aqui assim saiu uma praia, que você consegue ir só que agora, como tá cheio, não aparece mais aí você consegue atravessar da ponta até lá, onde tava a casa, lá longe, deixa eu ver se eu mostro aqui puxar o zoom aqui ó, se dá pra enxergar uma casinha que tem lá bem longe, lá é uma praia lá mesmo bem no verão mesmo, fica uma praiazinha lá, bem no meio do rio bem legal aqui no verãozão mesmo, tá bem seco agora a água já subiu o nível já sumiu a praia recebe só aqui, ó seus barraquinhos aqui oi moço oi moço, tudo bem? ei, você não é aquele rapaz do canal, ei a gente é um pouco reconhecido aí, sempre a gente passa algumas pessoas recolherem essa gente, tudo bem moço? tudo bem, você não usa aquele canal isso mesmo, obrigado por assistir a gente o vídeo vai estar semana que vem lá, disponível você pode ah, obrigado obrigado, viu ficou bonito obrigado e elegante oi moço 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.